Olá DG, meu nome é Leandro Guerra, sou de São Paulo SP, já mandei um vídeo pra você, você já me respondeu sobre o álcool absoluto e esse aqui é meu hobby, não dá nem pra chamar de carro, é meu hobby. É uma gaiola cross, motor AP 1.9 montado, os bancos de concha, estou em fase de acabamento ainda, não está toda pronta, sinto 4 pontos, claro, segurança sempre em primeiro lugar. Aqui o motorzinho da menina, AP 1.9, carburador TLDZ, todo preparado, ando na gasolina porque o preço do álcool aqui não vale a pena. Escapamento direto, sem abafador nenhum, os pneus carcaça Yokohama, Geolandar, mas todo tratorado, pra fazer a trilha, né, que é o que eu gosto. Ainda faltam algumas coisas, alguns detalhes, claro, cada vez que eu saio pra fazer uma trilha, é uma novidade que eu acho. Dessa vez acabei de chegar, acabou de escapar aqui o amortecedor, não dá pra ver, montei tudo novo, bloco, cabeçote, câmbio, tudo novo. A estrutura já era usada, essa aqui é a minha oficina, faz serviços pra mim. E é isso aí, essa gaiola hoje tá em Minas, que eu tenho um sogro que mora aqui, e tem esse espaço maravilhoso aqui pra eu andar, esse morro maravilhoso, tudo muito legal. É isso aí, espero que você coloque no canal, forte abraço, mais um fã.